Hoje vamos estar analisando aqui, galera, bem rápido a face de alguns jogadores do Campeonato Espanhol. Temos aí o Testeg, não mudou nada. Temos também aqui o Ferran Torres, jogador que era do City, está agora no Barcelona. Está bem diferentão, né? Só a face, mas também mudou pouca coisa. Parece que está com a pele mais clara. Temos ali o Rafinha, também o visual do cabelo dele ainda continua o mesmo, mudou pouca coisa. Temos o Depay, também aí com o gráfico do uniforme, fica bem legal. O Ansu Fati, outro jogador que mudou um pouco. Temos agora o Lewandowski, com o olho dele bem azul para vocês. O Dembélé também não mudou praticamente nada. Para mim, o jogador que mais mudou foi o Pedri. Como vocês podem ver, no FIFA 22 ele tinha a face bem genericona, né? E agora está aí com a face original. Degion aqui também, outro jogador top, está aí com a face original praticamente. Temos aí o Sérgio Brusquet, que não muda, né? Difícilmente vai estar mudando essa face dele. Jorge Alba, outro jogador aí também que sempre está continuando com a mesma face. Temos o Piquet. Geralmente esses jogadores aí já licenciados não vai mudar. Se mudar, é forte de cabelo, barba, pouca coisa. Esse aí, se não me engano, é o Araújo, está também com face nova. Temos o Bellerin também, que mudou várias coisas ali o traço dele, né? O Bigodinho, o Porto A, aí do Real Madrid, continua a mesma coisa. Não mudou nada. Vinícius Júnior mudou bastante. Está com a face bem diferentona, né? Outro jogador que mudou muito foi o Rodrigo. A face dele ficou bem melhorada. Temos aí agora o Bezema com a sua barba, né? Ficou bem legal. Curti demais essa nova face. Nova face não, né? Só a nova barba que foi adicionada ali. Toni Kroos com o cabelo ainda um pouco diferentinho ali. O Modric mudou, se não me engano, só o cabelo, essa faixa preta em cima. Temos o Tio Amene, que mudou também bastante do FIFA 22 para o 23. Está com a face bem diferente. Temos esse aí, o Mendy. Confundi com o Rudig, mas esse aí o Mendy mudou pouca coisa. O Alaba também não mudou praticamente nada, né? Um jogador também que eu acho que não mudou foi o Rudig. Ainda continua a mesma coisa. Está até olhando para o lado esquerdo. Temos aí o Cavarral. Mudou pouca coisa. Eu acho que o Cavarral está meio no jogador ainda. Esse aí é o Camavinga. Está bem atualizado também, em comparação com o 22. Valverde, outro jogador que tinha a face genérica lá. No 21 agora está bem melhorada. E do Real temos o Hazard, que também não mudou nada. Aí temos, se não me engano, o Oblak, goleiro aí do Atlético de Madrid. Eu acho que não mudou nada. João Félix, se acrescentaram, foi o seu visual de cabelo, né? Para mim ainda continua o mesmo. Temos o Morata, que sempre também não muda. E para finalizar, temos o Griezmann. Gostaram desse vídeo? Deixe o like, compartilhe, se inscrevam. E próximo aí vai ser para vocês vídeo do Campeonato Inglês.